Fala galera, eu sou o Kuri Nare com mais um vídeo hoje aqui dando, mano, brocando aquele churrasco junto com a galera do clã Yolda e nosso amigo negativo O meu salvador tá lá atrás, né? Silva negativo agora? Esse bicho era positivo, agora tá negativo Mas é isso, dando aquela, como é que é churrasco aqui, ainda porque a pouco tem missão, as armas na mesa, o churrasco na grelha Tem que manter aí a proteína, né? Pro cara não ficar com fome no meio da treta, mano Isso aí, né? Yolda banana mandando aquele coraçãozinho e tal Silva já não é o Silva, não é mais o mesmo, agora ele é o negativo, 144 hatch Só vai, só vai, VB na área E essa barrete aí Essa daqui vai pra uma batalha hoje É a monstrona, a monstrona dos VB, mano E o carro, gente, o carro, gente Foi tudo super Me Agora é em vocês Foi em tudo de novo, cuidado Aqui me matou Me matou não, me matou não Ah, mas ele tá em cima? Em cima da onde? Segundo andar Abrir o porta, quem abriu o porta aí? Eles, em cima, eles tá em cima Do mesmo lado da gente, em cima Isso Caralho, eu vou morrer que não tem a onda E o safadão tá falando, né? Tá atirando neles, né? E vocês? Pessoal É, eu vou aí e coloco a mina na saída deles, mano Eu coloco a mina e eles morrem pra sair, mano Ah, velho, eu tinha que... Eu dei mole, não cortei Tá chegando um aéreo com tudo É, eu vou tão chegando, né? Ah, esse cara é minha filha sozinha Travicei, boi Eu dei, eu dei Eu dei Eu dei Eu dei Eu dei Eu dei Ele tá pro lado direito Vai pro lado direito No meio, virado pro direito Não, eu só não quero que ele pegue o teu loot Olha Se você ter marcado a descida dele, eu tenho o que fazer, velho Mas não tem como eu marcar a descida Vai descer por onde? Eu vou ter que arranjar outro lugar pra lá Eu vi ele, só que... Será que a escadinha que dá acesso ao telhado, ele tem visão? Do que que ele te matou? Mano, esse cara já deve estar sem bala, hein? E a cara Ele deu duas rajadas Duas rajadas violentas, mano Não poupou bala, não Peraí, peraí Tá descendo a escada Seu luxo... Seu luxo tá na escada? Tô vendo, já sei onde ele tá Já sei onde ele tá Aonde? Tá bem pra esquerda Pra minha direita Olhando pra mim Isso Ele tá no segundo andar ainda, né? Já era Matou? Rapariga Não é esse, não é esse É dois Eu falei que ia entrar sozinho Tá caminhando em cima de mim aqui Eu matei o da direita Então tem um na tua direção Eles estavam em salas diferentes Nossa Eu tô marcando Fica aí no cover Evita rushar Que se ele dar as caras aí Eu atiro daqui É aí, boêmia Só 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 tem um negro Matei, matei, matei 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 o outro Morreu, boêmia Matei, morri Nossa, eu matei Era dois Era dois Era dois Era dois Nossa Ô, boêmia A sorte que eu fiquei marcando o outro lado Você bota fé, mano É, só que você tiver três Ô, vocês conseguem Vocês conseguem pegar o luxo Que eu nasci do lado do drop Cara Eu tô mancando, mano Eu vou pegar aqui Fiz um bomba Fiz um bomba Aí, mano Fiz um bomba Fiz um bomba Fiz um bomba Foi em tu, foi em tu Olha, tem um robô explosivo aqui, mano Tem, tem, tem Se trancar na sala, velho Ué, eu vou pegar as minhas Quem que atirou, quem que atirou Foi eu, foi eu O robô explosivo aqui Caralho, que delícia, mano O cara tá até KM KM não, KS Que rush ainda Certinho Caralho, sorte, mano Eu vou cuidar aqui, né Vai que... E o cara só me matou Porque ele tava de automático E eu de 12 Porque eu dei um tiro na cara dele Caralho Perguntar, levanta e abaixa de novo Não, pois é, mas se tiver Preste atenção Eu, Sucuri, o B vai abaixado Se você pode atirar, você pergunta Levanta, levanta e abaixa de novo Tá aqui? Tô fudido Tava mais um tiro Eu morro Perdi a visão do lado Você tava com arma, B? Que eu vou lá nele, B Tá perto de uma pedra, alguma coisa Tá, tá Tava do lado de uma pedra, o cara E o B matou Tava do lado de uma pedra Tô vendo um, se levantou, foi tu? Foi o B Eu e o B tá aqui Eu tô passando o B Lá do esquerdo do B Tava do lado de uma pedra Ele matou ele aí, ele tirou a cara Ele matou ele aí, ele tirou a cara Ele tava ali Mas ele tava ali, que eu sei que ele tava ali Tô chegando no cara que o B matou Tava pelado, B, o cara Tava pelado, B, o cara Tô velo, tô velo Opa, oh, nós tamo aqui, oh Tô vendo o homens aqui na frente Já me... Tô amado Tem dois gajos, dois gajos Um fumado, um lá em cima Não, porra Tem dois mais Dois mais para o Morro Quem é que morreu? Ele é azul pulado Tu é azul pulado Matei um Vai, vai cara Matei outro, matei outro Matei outro? Ah, o Sucuri me salvou aqui Fiquei mancando Era só eles Acho que era, eu vi dois Tava aqui dois, um pulado e outro pulou Cuidado, tem que ir lá no carro lá o cara Foi lá pro carro lá antes Tô avançando aqui Tô avançando aqui Eita, agora eu também fiquei laçado Macaque, mano Opa Me atiraram, me atiraram Vamos matar Não aberto aí, metralha Mataram Metralha, não aberto, não aberto Metralha, eu tô à frente correndo aí, oh Na encosta do Morro aqui No comecinho do Morro Um ex-lada mata aí Ai cara, tava no meio da outra O gajos, o gajos tá... O gajos tá muito miado Não Fazer um acertei-lo a um Foi dropado o item, foi dropado o item Foi, foi Foi Tô indo ali, tô indo ali pegar Não, não foi dropado, foi dropado dentro do gajos Não deu a utilização no mapa Não te preocupes... Não te preocupes com o teu luto ou não pega Fala Esse representa praticamente só, esperando o carro Viu que eu tô... Macam... Não consigo puxar não Sai mais ou menos direção desse aí? Não, ele tava aqui pru pro... pro sul aqui Já vi, já vi, já vi, já vi Pergunta se não é nóis, pô Eu to na pedra Matei, matei LGBT e expulgo Ex-pulgo Tá no teu loot, tá no teu loot, tem lá armors Tem lá mais gajos Eu vou pegar o carro que eu estou indo lá Tem um loot que eu morri perto da rua Perto da, 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 da Sim, sim, matei o baixo Hã? Mesmo em cima de um loot Tô ver o que tem aqui, sucuri Matei LGBT BOD Matei LGBT Merson Tem outro lá em cima Mais, mais acima Peraí Matei outro Matei outro, matei os dois Matei os dois A minha frente Olha, o loot, o loot tá no Entre o N e o NE naquela, no Copa aberto naquela, naquela moita Presta atenção Presta atenção, eles estão com shelter E muito loot aqui perto, eles voltaram aqui Full loot de novo Não B, foi por aqui Por que que tá as agrotórias muito? O O O O M? Pra ninguém se esconder ali Olha o cara aí pelado, pelado aí na frente B, B aí na frente Eu vou andar, eu vou andar Onde B? Eu vou andar Matei Merson Quem é que tá? Opa, é eu, eu, pô Calma, é eu, é eu, eu A gente já matou o cara aqui A sorte é que eu sou mal Eu por acaso É a sorte é que você não regulou a mira Pois não, eu não roulei a mira Eu me iguali e a gente faz mal Eu vi que ela bateu aqui no meu pé Eu nem regulou aí E ela só, e ela só, e ela só, e ela só Continuou aqui nosso churrasco já pra janta Espero que tenha gostado do vídeo galera Não se esqueça, deixa esse like pra fortalecer Pra gente continuar aqui trazendo mais vídeos Aqui da nossa estreita, da nossa missão aqui Do Skun, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima Tamo junto e falou! Tchau